Olá a todos, eu sou Igor Fernandes de Oliveira, sou gerente-geral da ACOM e eu estou aqui hoje para agradecer o apoio do deputado federal Domingos Sá, que tem sido dado a entidade, a ACOM. Nos últimos dias ele nos ajudou demais, desprogretizando o certificado para a gente, agilizando a liberação do certificado de beneficência social, nessa renovação importante, esse certificado é importante, fundamental, para nos credenciar em vários recebimentos de recursos, como o Centro-Oeste-CAP, nos isenta da contribuição do INSS, da parte da entidade, e isso é importante porque sem esse certificado a gente teria que deixar de prestar vários serviços aos pacientes oncológicos, e esses recursos e essa isenção vai proporcionar a gente continuar na luta contra o câncer e alcançar novos projetos, novas possibilidades com essa autórgada do governo federal. Eu sou presidente voluntário da ACOM e em nome da diretoria voluntária, dos nossos pacientes oncológicos, dos seus familiares, dos nossos parceiros, dos nossos colaboradores, eu queria fazer um cumprimento especial, um agradecimento muito grande ao nosso deputado federal, Domingos Sá, pelo grande benefício que ele conseguiu para nós agora esses dias. Foram três benefícios, eu queria relatar então o primeiro benefício, foi junto à CEMIC, é que nós temos 50% de nossa arrecadação feita pelas contas da CEMIC. E com a mudança de governo agora recente, esse benefício nos foi contado. A CEMIC não iria fazer mais isso gratuitamente para a gente. Mas com a intervenção do deputado junto à diretoria da CEMIC, aí voltamos a ter esse benefício que vai nos economizar com um valor bem alto que a gente com certeza vai estar revendendo aos nossos pacientes oncológicos. O segundo e o terceiro benefício se refere-se a ele ter conseguido para nós o SEVAS. O SEVAS é o certificado beneficiente de assistência social, que é reconhecido pelo Ministério da Saúde. E o que a gente precisa com isso? Um dos benefícios é que ele nos dá a isenção quanto à parte patronal do INSS. Isso quer dizer que a gente não recolhe essa parte patrimonial. E o terceiro seria, nós temos um contrato com o Centro OSCAP, que nós temos uma participação nas vendas das carteras e que nos proporciona um recurso bem considerado. E isso estava lá parado, lá no Ministério da Saúde, dentro da burocracia muito grande que tem no Brasil. E a gente precisava de renovar esse contrato com o Centro OSCAP. E foi o deputado Domingos Fábio, nosso, inclusive, nosso concedê-lo aqui da CON, desde a fundação da CON, que resolveu enfrentar isso. E em dois dias, lá dentro do Ministério, ele conseguiu, porque estava arriscado a gente perder essa participação no Centro OSCAP. Então, a gente tem muito a agradecer ao Domingos por essa vontade dele de resolver os problemas da nossa entidade filantrópica aqui, que precisa muito desse serviço para continuar mantendo esse grande trabalho, que é tão elogiado por toda a região. Hoje, nós participamos aqui, é uma macro região, com 54 municípios. Todos eles vêm fazer o tratamento de câncer e de binópolis. E esses recursos são importantíssimos para a gente não precisar de cortar as coisas dos pacientes. O atendimento é ótimo, e gente muito educada, recebe a gente muito bem. E eu gosto muito daqui, porque aqui é muito bem tratada, comida muito boa, tudo muito limpinho, gosto muito daqui. Os médicos muito educados. Então, foi muito bom estar aqui, e eu agradeço muito a Deus por isso.